Eu sou James, do Cid Fisco, do Comitê Local pela Democratização da Mídia. Vamos fazer esse enfrentamento contra o golpe cada vez mais intenso. Um golpe que, se ele tem seus momentos emblemáticos e vergonhosos, naquelas votações do Congresso Nacional, onde derrubaram uma presidenta legitimamente eleita, caçando o voto popular, esse golpe não se revela apenas ali. Nós temos um aparato jurídico, utilizado para perseguir lideranças populares, visivelmente querendo interferir no processo democrático do futuro. Mas se podemos falar de um elemento fundamental, que ataca os trabalhadores do Brasil, é o sistema midiático, a mídia, essas poucas famílias da elite que controlam de forma absurda no Brasil os meios de comunicação de massa, impedem, sufocam o trabalhador. E esse movimento não pode jamais deixar, e é muito importante a gente dizer o tempo inteiro para a população, denunciar que a voz da mídia é a sustentação do golpe. Porque se o golpe ocorreu, juridicamente e politicamente em algumas votações, ele se sustenta a cada dia nos telejornais. Cada vez que se fala na mentira do déficit da Previdência, é o golpe ali. Cada vez que se fala que vão aumentar a jornada de trabalho, que vão deixar o negociado sobre o legislado, isso é golpe. É por isso que o golpe veio. E agora, quando já se fala, após a medida provisória absurda, para acabar com o pensamento crítico à reforma do ensino, já está se falando em fechar a universidade pública. Isso é o golpe. É essa a agenda do golpe. E isso nós vamos denunciar o tempo inteiro para a população. E isso se reproduz diariamente nas rádios e TVs da elite, que são incompatíveis, esses oligopólios são incompatíveis com a democracia. Eles deram o golpe e sustentam o golpe. Tanto em âmbito nacional, quanto em âmbito local, onde impede, sempre que podem, que as lideranças populares tenham espaço. E isso é o golpe. E nós vamos denunciar o tempo inteiro. A união da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo veio para ficar. E nós não vamos parar até derrubar esses golpistas. Fora Temer, fora golpistas.